Olha aí galera, esse cara curtiu o rosa. Esse cara aqui não é Spider Kong? Até senti um tempo atrás, eu já te amei demais, eu já te amei demais, eu já te amei, amei, amei demais. Falei por tantas vezes que eu ia sumir. É ele? Tá em live ele? Esse cara é muito bom, irmão. Melhora da posição. Tá me deixando ir só por quem me conhece. Aí combinou o uniforme, lá, lá, lá. É o Paivinha? Mas ele não tá em live, cara. Esse doente tá jogando FIFA offline. Tá em live sim? Ele tá em live? Ah, não sabia. Valeu Valverde. Baita bola, Maximã. Olha aí o Narigudo. Você tá me vendo, velho? Êêêêê! Ô, Spiderzinho, dá, dá, beijinho, dá, dá. Vou bater igual o Tyson. Esse é o último jogo, viada. Cara, como ela só é essa, viada? Valeu, Casimiro. Valeu, Casimiro. Calma, calma. Valeu, Ben Eder. Olha o Casimiro. Valeu, Gulitão. Olha aí o Casimiro marcando. Respeita o Castor, Casimiro. Joga muito. Cachorro louco. Olha aí o contra-ataque rápido, Ben Eder. Olha o Maximan. Marca o Maximan aí, ô Spider. Lá, lá, lá. É... Que acabou, que acabou. Um nojento... Um miau, um miau. O Maximan é um touro. Valeu, Casimiro. Aí o adversário vem na escadinha. Gulitão. Então... Tem que dar, professor. Estão batendo no nós. Vale a pena fazer o Varane, Paivudo. Vale a pena. Olha aí o Gulit Gang. Casimiro Miguel. Não. Mano, onde é que esses caras arranjam tanta conta de Weekend League pra jogar, tá ligado? Aí vai ser uma pergunta que me pega um pouco. Valeu, Militão. Calma. 2x0 pra gente. Tamo jogando um futebol bonito, hein? Vacilei no player lock. Quase tornadou. Olha o Marcelo, o jogador. Não, cara. Vamos... Meu Deus, mano. Valeu, Lodi. 2x0 pra gente. Não tá, hein? Quase gol de bicicleta. Paivudo jogando um bom futebol. Olha, ai, ai. Valeu, Casimiro. Olha o Nuno Mendes. Baita bola do Gulitão. Valeu, Narigudo. O Gulit come com meu cu, cara. Que isso, mano. Ah, foda-se. Minha vontade desse jogo já é que tá, já. De verdade mesmo. A tensão vai caindo. Marquinhos marca muito, hein, galera? Londrina empatou, hein? Valeu, Lenda JP. Valeu, Tom Lima. Vamos... Gordi, Gordi. Meu Deus, que time morto do caralho, fiado. Beleza. Cara, time de verde. Aí eu tô no colo, hein. Caraca, jogadaça dele, velho. O goleiro dele pega. Ele bate sem time de verde, mano. Mano, puta que me pariu, viado. Vai tomar no cu, velho. Quem não faz, leva. Lá, lá, lá. Olha aí. Pô, Deus. Atacante. Não aguento mais. Valeu, Buritão. Marcar muito, velho. Isso é louco. Valeu, Casimiro. Ele já tá um pouco tiltado, velho. Valeu. Valeu. Acabou, né, professor? Vamos? Que comemoração é essa aí, meu pai budinho? Cara, não sei, mano. É automática aqui da sua tia conta. Gostei da comemoração. Vou ver depois o nome dela. Vambora. Aí ele se complicou, porque aí o Maximon é muito rápido. Olha aí. Valeu, pai budinho. Pelo amor de Deus, velho. E cara, o pai vinha também, pelo amor de Jesus Cristo, gente. Baita bola aí. Baita bola do Marcelo. Calma. Olha aí o Nuno Mendes. Calma, é o Cris. Calma, que ele vai vir no talento. Calma, o R$22,00. Ok. Ok. Vambora. Cara, o time dele começou a jogar muito, cara. Valeu Maximã Deu uma pipocada o Maximã Nossa Cara, a hora que ele driblou o goleiro Eu achei que ele ia tocar a bola Não tinha o que eu fazer ali Fiquei esperando ele tocar Ele não tocou O Maximã perdeu um gol sozinho Nossa Que mano Como cara Ainda vale a pena o Puskas? É, o Puskas é legal Ai, ai, ai Essa escadinha dele aqui é chata, hein mano Cara, ele é Nossa, ele ataca muito Com 4 segundos de jogo também Pelo amor de Deus Isso é louco Tá dominando o segundo tempo Toda hora tá entrando a bala no meio, velho Isso é louco Espere Cara, é treino Eu paro a bola com o L1 Então eu aperto o L1 O jogador para a bola E eu já dou o elástico, tá ligado? Obrigado 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 Acerta algo, filha da puta Ah, tomei Máxima Tá aprovado Jogo complicado Jogou muito, vamos Valeu, maluco, CWB Vamos Cinco segundos, Jogo, tem um pênalti retardado Que a porra do Giz dá também, mano Caralho Eu joguei a Betano cedo, galera Tá bom também, foda-se Vamos Acredito que GG, galera Só ter calma ali na hora de marcar ele agora Você é louco, complicado Vamos Valeu, mano, vamos Colocou o Alexandre Pato ali, hein Ai, se sente maxima é bom pra caralho, velho Porra Salve Beleza Tristezas, pai? Que tristeza é essa, cara? Perdendo, né, filho? Caralho, esse foi o salve mais do animador que eu já vi na minha vida Duríssimo Toma no clube, ó Rapidinho, e aí o Joboso, caralho Troca o jogador, FIFA Jogo ruim do caralho Ó o Pato aí Beleza Pode banir esse doente, velho Não bota esse cara em timeout, não, velho Bane esse cara Não tem, no caso, tá? Outro, cara Valeu, Ben Eder Vamos Didi, velho Valeu, Spider Jogão, mano Tamo junto Cê é louco Didi Cê é louco Valeu, macabro Jogão, velho Cê é louco Caraca, difícil assim, hein Valeu, paivinha Valeu GG 5 barra 0, galera Vamos puxar mais uma Valeu, Guizinho Tamo junto Top